Salve, salve galera, saindo aqui da 381, processar agora o contorno de montagem 9 horas da manhã Vamos devagar, logo aqui na descida tinha um radarzinho, bem chatinho, né? Siga em frente por 12 minutos para a via expressa Francisco Belton Lopes É isso aí meu povo, graças a Deus já estamos aqui no contorno de montagem De montagem Belo Horizonte Bom, seguindo em frente aqui Como a maioria aí já sabe, né? Mas tem muita gente aí que está inscrito no meu canal Que não conhece esse setor aqui, essa região, essa rodovia Saindo da 381, pegando esse acesso aqui, esse contorno Ele vai te levar A BR-040 A BR-040 ela sai do Rio de Janeiro, ela inicia no Rio de Janeiro e termina em Brasília, né? Então lá na frente, logo ali na frente a gente vai acessar a BR-040 no sentido Brasília Esse contorno aqui ficou muito bom Antes todo o estradeiro que passava por aqui nessa região, 6.010, tinha que passar por dentro de Belo Horizonte Dentro de Belo Horizonte, é muito trânsito, né? Tráfego, radar, semáforo E por aqui ficou só o ouro por aqui Rápido das garras Rápido, eu cheguei lá na BR-040 Bastante radar aqui, né? É isso aí galera, então o palco do momento aqui é Belo Horizonte, beleza? Contorno de Contagem Betim Contagem Bem ali na frente já vou me aproximar da BR-040 No sentido Brasília Até o entroclamento de Curbelo, aí a gente sai da BR-040, beleza? Mais pra frente aí eu faço mais um registro Um braço Até mais Salve, salve galera Mais um pedacinho aí do percurso Agora nós Eu estou subindo aqui o viaduto pra pegar a BR-040 9h50 da manhã Parei no posto ali, eu vou assistir Gasolina 7h40 Tomei um café, dei uma esticada nas pernas, agora eu vou pegar Vou acessar aqui a BR-040, sentido Brasília Esse retorno aqui sempre foi muito ruim, hoje estou passando aqui, está bem asfaltado Várias vezes eu passei aqui, esse retorno, esse retorno era bem ruim, o asfalto é muito ruim agora Tá pessoal, o negócio faltando aqui é uma melhorada Oficialmente na BR-040, galera 9h50 da manhã Vamos lá Ceasa aqui do lado O lado direito aqui é a entrada do Ceasa E a gente vai andar aqui nessa BR-040, aproximadamente aí 140, 130 quilômetros né Até a saída de Corvelo O sol está rachando hoje, está quente Saí de São Paulo estava frio Já tirei a blusa de frio 10h40, aqui tem bastante radarzinho de 70, 60, 70 Mas é logo aqui no início Lá para frente, a velocidade aumenta O GPS está me informando que, ele está sempre atrasado né Ele está me informando que tem radar a tantos metros a frente, o radar já está em cima de mim Mas é isso aí Estamos de olho, estamos ligados O radar é só, o GPS é só para auxiliar mesmo A vista de lombada De radar, mas a gente tem que ficar atento Tem que estar ligado Beleza galera Então, quando eu estiver saindo da 040, entrando na BR-135 Que é a que vai para Corvelo, Montes, claro Aí eu faço mais um registro lá para vocês Um abraço, até mais Continuamos aqui na BR-040 Já estou finalizando, praticamente finalizando aí a BR-040 Para acessar aí a BR-135 né Sentido... Estar aqui correndo, Montes, claro Os colegas aí do grupo aí, alguns colegas do grupo terapia, falou que nessa região aqui ó Já finalizando a 040, antes de entrar na BR-135, você fica um BRF por aqui com a pistola E eu estou percebendo que o pessoal está respeitando aqui a velocidade de 110 né Então, possivelmente eles devem ficar aqui diariamente Hoje é domingo, talvez não Mas, estamos mantendo aqui a velocidade de 110 por hora É uma descida Uma reta com uma descida bastante longa Aí o pessoal senta a bota né Dois quilômetros de distância Dois não, um quilômetro de distância Mas o mesmo cara já está fotografando sua placa Olha essa placa aí, olha, está vendo a orientação Já vamos sair da 040 agora Saída 423A Curvelo Diamantina-Montes Claro, já 500 metros Tem 350 metros, radar fixo, limite 70 km por hora Radarzinho de 70 km por hora E logo depois desse radar aqui A 300 metros, tem 30 metros, radar fixo, limite 70 km por hora Vamos sair à direita aqui Vamos sair à direita aqui para Curvelo Montes Claro Quem quer ir para Brasília vai reto aqui ó Então, vamos entrar à direita aqui Desse acesso aqui até Montes Claro Nós temos 300 quilômetros Agora saímos da pista dupla né Pista dupla né Pista dupla né A direita com ônibus, com muitos carros Mão simples Tem que andar muito atento Diminuir um pouco a velocidade Porque vai querer ou não vai É... Fila né Vai criar fila aí de carro, de carreta Mas é assim Pra vocês que estão acompanhando aí Desejo pra vocês aí um ótimo dia Que Deus abençoe vocês Continue sempre acompanhando aí os meus vídeos Deixando aquele super like aí pra fortalecer Um abraço aí pra todos Amigos Familiares Os inscritos do canal Alguns eu conheço Muitos eu conheço e muitos eu não conheço né A gente conhece só por vídeo Um se intera Assiste o vídeo do outro Mas deixando meu abraço aí pra galera geral Tá bom Pra todos vocês Em especial A galerinha aí do grupo terapia da BR Beleza galera Vou virar a câmera um pouco pra frente aqui Tem que usar um óculos né O sol tá muito quente E o óculos acaba protegendo o corpo Descansa mesmo Você consegue ficar mais focado no... No percurso, no trânsito, no fluxo Na verdade O óculos escuro ajuda bastante na viagem Principalmente em evitar o sol né Já tirei a blusa Rodovia Guimarães Óstä 3C Como ela é o 3C 1.2 1.2 5.4 1.2 Então 3.4 2.4 E aí 2.4 1.4 2.4 9.4 1.5 2.4 2.4